Vai começar Pode apostar Casal Craft Está no ar Fala pessoal, eu sou a Desghost E eu sou a Cherry E no vídeo de hoje, galera, sou eu que tô gravando, amor Então, cara, fica comigo Nossa, que grosso Já chega mandando Obrigado, amor E se eles curtem Casal Craft, Cherry? Saraba o like Saraba o like, galera Mostra o apoio de vocês, vamos tentar pegar 40 mil joinhas neste vídeo E Cherry, o que nós vamos fazer hoje? Bom, nós temos muitos minérios, amor A gente tá constantemente minerando, certo? Por causa, principalmente dos modos Super-herói, é muito minério, galera A gente precisa fazer o sistema ficar Mais rápido, mais eficiente A fornalha de diamante Ela é até boazinha, mas a gente pode Alcançar um level melhor ainda Que é a Hell Furnace Que é meio que a fornalha do Nether Pra isso, nós vamos precisar de 3 Magma Cubes A Diamond Furns Que a gente já tem 2 blocos de diamante Que vai ser chato de pegar 1 TNT E 2 tijolos de Nether Beleza, então 2 blocos de diamante? É Mas vai valer a pena Você tá loucão Mas a gente tem Tem picareta com fortuna agora, amor A gente tá bolado Ah, então tá bom Nossa Ela muda Ah, ele animou Então vem comigo, amor Vamos pro Nether Que a gente tem sorte Que a gente deu o spawn Do lado de uma fortaleza, né? Tá bom A fortaleza já tá ali Então a gente vai pegar 2 blocos E a gente pode Que susto, amor O plequinho Nossa, tira ele daí Ele tá pegando fogo Não, não, não Não Ô, amor Eu não acredito, não Tô muito triste Galera, a gente vai ter que Vamos levar ele pro cemitério, amor Fazer uma plaquinha pra ele Ah, dona Wilda Ah, dona Wilda Volta Ô, mano, que que é isso? Ai, não Esse portal não tá dando certo, não A gente tem que tirar ele É, galera A gente vai ter que reformar ele Galera, ela Ela entrou Como é que ela entrou E não tá saindo? Não faz sentido, amor Pois é Ela tem vontade própria Ela quer ficar aí Oxe Eu vou ter que fazer um cercado, amor Pra proteger a galera Tá, pessoal Então vamos fazer o seguinte A gente vai ter que, pelo menos Por enquanto Deve fazer uma proteção aqui Eu sei que fica feio Aqui na sala dos super-heróis Mas como o portal Por enquanto tá aqui A gente, por enquanto Deixa o cercado desse jeito aqui Agora vamos entrar Que pelo menos a dona Wilda Nossa, velho Ela não quer voltar A Mulher Maravilha Se perdeu, amor Nossa Ela tá combatendo o crime no Nether Combatendo o crime no Nether Não Você não Fica aqui Você não vai Você não vai sair desse cercado, não Não Eu Na verdade Eu tenho que deixar ela se movendo Nossa, amor As duas séries que a gente teve Teve esse problema, né É Mova-se, mova-se Sofia, volta pra casa, vai Você não pode colocar o portal Dentro de casa Eu sou totalmente contra isso Ai, ai É difícil mesmo Você só compra no papo Em casa, assim, não Pode não? Não Amor, você fez os preparativos Pro blequinho? Eu não tô achando A lápide Que não Negócio, não Deixa eu ver Grave Achei já Chama Grave? É, escreve Grave e escolhe o que você quer Ah, amor Tô triste Eu tô muito triste Ah, não Nossa Você já tem placa? Tá aqui Então vamos lá fora, vai Vai, amor Coloca Gente, nossa Tô muito triste Eu sou uma péssima mãe Não, amor Não foi só a culpa O portal não tinha proteção A gente não A gente não pensou nisso Não fica triste Tô muito triste Não, amor Vai ficar tudo bem Deixa eu ver Como é que ficou Pera aí Rip Blackinho Isso aí Você escreveu Blackinho, certo? Sim, é assim o nome dele Ah, tá Ok Tá, vamos lá agora Voltar pro nosso objetivo Ah, que Vambora, vai Portal do Nether Fecha aí, viu, amor Quando você vai entrar Vamos lá, amor Ai, tá dando tudo errado nesse episódio, viu O que que a gente precisa de quartzo? O que? A gente precisa de Ó, vou pegar dois blocos do Nether aqui, ó Eita, lasqueira A gente precisava achar Magma Block também O Magma Cube, né Aqui, achei Não, não achei Eu achei que eu tinha achado Tá, galera Tem como a gente fazer Magma Creamy A gente precisa de Bola de Slime E pó de Blaze Então, vai ser o Flash contra Blaze Vamos procurar por Blaze aqui, mozão Nossa Vamos Bom, é bom que a gente já dá uma farmada Não vou pegar a espada de ouro, não Eu quero diamante Blazes Alô, meu filho Ah, não, me disse se é no Pacífico Não, tá vendo fácil Mudei Diamante Achei diamante, mo Que? É, diamante nos baús da Fortaleza Que isso? Que doideira Vamos acelerar o processo Né, galera Vamos lá Pan Beleza Não tem nada aqui Tem uma cobra no Nether Me ajuda a achar Blaze, mozão Nossa Eu sou forte Eu vou sarai Vai ele de like Aham, tô vendo Alô, Blaze Mano, tem Blaze aqui nesse trem, não? Tá muito fácil, hein? Tá estranho, né? Se você tiver colocado no Pacífico Não, amor Ele tem um spawnzinho dele As áreas de spawn também Mesmo que eu tivesse colocado no Pacífico A gente sabe, ó Ali tem Vamos ver Ah, mas Sentar no Pacífico Eles aparecem por aí, Tim Sim, verdade Mas não Achou? Não, eu queimei No, ele tem Magma Cube Pessoal E o monte De Wither Skeleton Tem um notch ali? Não, aquilo não é um notch, é? Nossa, o que que é isso? Mata, mata, mata Ai, desculpa, moça Você entrou no meio Eu te matei Te me odeio Não, eu te odeio não, amor Foi sem querer Caraca, veio um monte de bicho Mas não dropou Magma Cream Ah, maldito Blaze, isso tem barulho de Blaze Achei Achei spawn de Blaze, amor Vem, vem, vem Olha só, galera Nossa Isso aqui vai ser como tirar doce de criança Que o Flash não se mexe Olha Nossa, a tia apareceu Você pegou alguma cabeça, amor? Não, né? Não Quem dera Tá, agora a gente tem que esperar, galera Ó, já conseguimos duas varas de Blaze O que é muito bom Mas a gente vai farmar mais Nós temos dez varas de Blaze, pessoal Mas a gente ainda precisa do Do, do, da bola de slime Pra isso nós vamos ter que achar o mesmo de pântano Só que eu acho que Como é que a gente vê? Aqui, ó Vamos ver se eu já achei algum pântano, ó Esse mod é muito ruim Ah, eu odeio esse mod de mapa Ele é muito ruimzinho E eu não tô vendo nenhum pântano Eu tenho que trocar Eu sei que eu não sei qual que é o mod do Que usa no No épico Do épico é bom Do épico é bom É esse? Não é, não É sim Não, aperta J aí É o mesmo Não é o mesmo Ju, mas isso é conflito É o mesmo Tenho certeza que não é Se apostar quanto? Não, é o mesmo É o mesmo Enfim, galera Eu vou usar o momento super Jazz Ghost aqui Pra poder ir mais rápido e procurar por esse bendito pântano Assim vai mais rápido Slimes, aí vou eu E você, amor? Eu tô aqui Aqui aonde? Procurando coisa Eu achei uma espécie de pântano do Biomisoplante, pessoal Que tem slime Que é Como é que chama isso aqui? É Wetland, eu acho Beleza, conseguimos Nossa, consegui seis slimeballs, amor Boa, 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 boa Mata aqui Só pra farmar mais, galera Olha, peguei outro chapéu aqui agora Por causa disso Que isso? O que que tá acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo Ó, eu vou dar uma saraivada nesse arquinho aqui, ó Nesse arqueiro Tá me atrapalhando Bom, agora vai começar a parada chata Porque a gente tem praticamente todos os ingredientes pra poder fazer a Hellfurn Só que tá faltando TNT Que é Gunpowder Tem que matar Creeper Não Peraí, ó Mas a gente tem onze Gunpowder Peraí, peraí, peraí Por que que não tá dando isso aqui? Hoje Ah, até que é pó de Blaze, na verdade A gente tem quantos, Gunpowder? Onze Ah, amor Dá pra fazer então, hein? É Você faz a TNT E eu vou atrás do chato Que é o diamante Ah, a gente vai precisar de muito diamante Ainda bem que a gente tem essa picareta com fortuna, galera Pra poder facilitar um pouco o processo Porque senão Sério, ia ser muito difícil Mas agora Eu vou voltar pra casa Que que é isso? Que que é isso? Isso é um slime? Que slime era o quê? What? Olha que legal esse chapéu Eu quero, eu quero, eu quero Vários chapéus, galera Quantos TNT você precisa? Uma só, mozão Uma só Agora não tem jeito A próxima etapa, como eu disse Vai ser chatinha mesmo, pessoal Mas eu já esperava por isso Que basicamente Nós vamos Minerar e minerar E vou escavar E vou escavar, amor Vixe Vambora, galera Torçam por mim pra eu achar diamante Eu estou na camada Estou na camada Nove Eu queria estar na camada dez, mano Tá, beleza Aqui, ó Beleza Aí, agora sim Vamos ver se a gente acha diamante Me ajuda, hein, mozão E o pet que avisa o Dior? Ah, ele tá com fome E eu não posso gastar mais diamante Ah, droga Droga, 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 droga É, vamos ter que fazer outro caminho E eu finalmente achei meus diamantes Mozão Olha só Agora a gente pega a picareta com fortuna Vamos lá É, deu uma boa quantidade A gente conseguiu Dezoito Pronto, já foi já Agora a gente pega aqui O Advance War Procession Pra gente pegar ele de volta, né Vamos pegar a nossa fornalha Vamos pegar o nosso petzinho aqui A gente põe a fornalha Pera, antes disso A gente vai ter que transformar isso aqui tudo em Blocks Ai, que dor na alma Ai, que dor na alma Beleza Blocos Aí aqui Vem a fornalha no meio Os blocos na ponta TNT Eu tô esquecendo de alguma coisa Ah, tá Isso aqui Magma Cream e Tijolo do Nether Não, foi, 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 foi Você tá com algum minério aí pra gente já testar, mozão, ela? Não Eu revirei tudo Sério? Tá Tudo bem Deixa eu ver Alguma coisa aqui, ó Isso aqui serve, galera Isso aqui serve, ó Comida Não, pera O que eu tô fazendo? É Impressa uma comida aí Tem comida aí? Tem na cozinha Vamos testar a velocidade Bife cru, beleza Perfeito Vamos testar a velocidade Da nossa nova fornalha Ai, é isso Que delícia, mano Que delícia Galera, valeu Opa, perdão, amor Peguei pra você Cara, valeu muito a pena Ah, mozão Você pode dar um TP em mim, por favor? Ah, ok Presente, Momo Ok Vem cá Olha ali em cima Ah, meu Deus Ele foi aqui Eu saí correndo procurando pra você Vem cá Vem cá, Moquinha Vem Ah, ele voltou O molequinho Eu me lembro muito Aê, molequinho voltou Alô, que bom que você tá feliz Então, com essa notícia boa, galera Nós ficamos por aqui no vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram, esqueçam de Saraivar de like esse vídeo Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau, pessoal Tchau, pessoal